Assuntos, um pedreiro foi preso em Campinho, na zona norte do Rio, acusado de pedofilia. Ele abusava de três vizinhas. As três primas têm 10, 11 e 15 anos. Elas conviviam com o perigo diariamente. O pedreiro João Vicente, de 67 anos, trabalhava numa obra na casa das vítimas e morava em cima do imóvel há três anos. Ele confessou que tirava fotos das meninas nuas. Eu perguntei se ela tinha coragem de ficar nua, para me tirar uma foto dela, falei que tinha. Aí tirou, ficou e tirei. A polícia apreendeu uma faca, roupas infantis e negativos de fotos de garotas em trajes de banho. Ele me ameaçava, você falava para minha mãe, ele ia fazer alguma coisa comigo. O caso foi descoberto depois que parentes das garotas perceberam que elas estavam com um comportamento estranho. Em média, a polícia do Rio recebe 15 denúncias contra pedófilos por dia. E a maioria dos crimes acontece nas casas das vítimas. Ontem, três pessoas foram presas numa operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima. Entre os detidos, um PM. O policial abusava da filha de 15 anos. Dois pedófilos ainda estão foragidos. De janeiro a março deste ano, o Disque Denúncia registrou 219 queixas de exploração sexual. Um aumento de 52 casos em relação ao mesmo período do ano passado. As situações da internet, situações de pornografias na televisão mesmo. Então é necessário que se tome muito cuidado com isso. A mãe de duas vítimas do pedreiro pede que ninguém tenha medo de denunciar. Estou fazendo tudo aquilo que toda mãe deve fazer, denunciá-lo. Não deixe impune. A PM informou que vai abrir um inquérito para apurar as denúncias contra o policial militar. Se for confirmada a acusação, ele pode ser expulso da corporação por desvio de conduta.